Olá, queridos amigos, o capítulo 8 de João continua com a descrição do anterior, quando as pessoas discutiam sobre a natureza da missão de Cristo. Como o povo judeu precisava ter certeza sobre o tema, o Senhor Jesus, nas suas quatro intervenções, se apresenta como aquele que dá a verdadeira liberdade àqueles que nele confiam e o aceitam como ele é, o Messias, libertador do pecado. Na primeira intervenção, os judeus levam perante Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Nesse caso, a lei de Moisés foi usada pelos líderes religiosos como estratagema contra o mestre. O desenlace da história contrasta a atitude arrogante dos doutores da lei, que feriram uma simples mulher para conseguir seus objetivos egoístas. O único que podia condenar a mulher não o fez, mas a libertou de sua vida pecaminosa. Cristo apresentou uma atitude benevolente em favor dessa mulher ao dar uma oportunidade de salvação. Na segunda intervenção, Jesus afirma ser a luz do mundo. Não obstante, os fariseus o atacaram pelo testemunho que ele dava. Por isso, Jesus explicou o propósito de suas verdadeiras obras, que não são comparadas às obras deles. Também fala de sua união com o pai e sua missão de origem divina. Mais uma vez, vozes de incredulidade mostram o descontentamento ao dizer onde está o seu pai. Isso mostra que as pessoas precisavam ser livres de seus preconceitos e dúvidas através do testemunho vivo do filho. Na terceira intervenção, Jesus afirma ser enviado pelo pai, visto que desafia seu público ao contrastar sua natureza com a nossa. Mas eles não entendiam, pela dureza de seu coração e porque não o haviam levantado em suas vidas. No entanto, muitas pessoas aceitaram o Salvador e creram naquele que podia trazer liberdade sem limite. Na última intervenção, está concentrada quase a metade do conteúdo. Semelhante às sessões anteriores, Jesus fala sobre a mensagem central do capítulo, conhecer a verdade e ser livres. Esse é o resultado de permanecer na palavra. Essa verdade divina traz liberdade aos cativos do pecado, ligados ao inimigo. Mas os judeus estavam arraigados à sua tradição histórica, pois se preocupavam em fazer parte da linhagem de Abraão nominalmente, mas não imitavam a conduta de Abraão. O capítulo termina dizendo que queriam apedrejar Jesus porque não acreditaram que ele fosse eterno. Sendo assim, podemos perder grandes bênçãos pela dureza de nosso coração se nós seguirmos o mesmo comportamento destes líderes. Este capítulo apresenta o esforço de Jesus para ensinar sua missão na Terra, sendo que ele é a verdade e o caminho para a liberdade completa. Convido você para conhecer mais sobre Jesus, para ser realmente livre do pecado. Você aceita esse convite? Então, busque ao Pai Celestial lendo a sua palavra. Ótimo dia para você! O Pai Celestial Abraão O Pai Celestial O Pai Celestial O Pai Celestial Obrigado.